Não tira nem a roupa do serviço pra gravar. E fala aí rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês aqui ao Exército Português 2021. Por que 2021, Tix? Porque é o ano que a gente tá. Brincadeira, rapaziada, porque eu já fiz outros vídeos desse daqui, então esse daqui vai ser um vídeo um pouco mais atualizado, tá? Caso você não acompanhe o canal ou que não conhece, eu já fiz uns 3, 4 vídeos aqui reagindo ao Exército Português, então esse daqui não é o primeiro. Então caso você não viu os outros, vai lá dar uma olhada e depois volta aqui pra assistir aqui também. Ou assiste esse daqui primeiro, depois vai ver os outros. É melhor, né? Porque senão você vai querer sair daqui e não vai voltar mais. E antes de começar, também queria deixar aqui uns recados pra vocês, alguns avisos pra deixar bem claras as coisas. Primeiramente, rapaziada, isso aqui é o react de uma pessoa comum, tá? Eu não sou do Exército, eu não faço parte do Exército nem nada, então não esperem uma análise aqui no vídeo. Não é uma análise, é um react. Então rapaziada, não esperem que eu chegue aqui e fale, ah, aquele tanque ali é um tanque do Exército Britânico de 1940. Eu não entendo dessas coisas, tá? É apenas um react de uma pessoa comum pra vocês verem a opinião e a reação de uma pessoa comum de outro país, beleza? E outra coisa, rapaziada, não esquece de ir lá na Twitch, eu tô fazendo live. Vou fazer uma live hoje lá na Twitch, então me segue lá agora. E também me segue na minha rede social, meu Instagram tá na descrição, o Thiago Daniel Tix. Segue lá que é muito importante, tá? Então vamos começar o vídeo. Eu separei um videozinho aqui que chama Exército Português. O vídeo foi postado em 25 de outubro de 2020, então é um vídeo super recente do canal do Exército Português. Eu acho que é o canal oficial mesmo do Exército lá de Portugal, então é um vídeo oficial e parece ser um vídeo motivacional. Então se preparem que eu acho que a gente vai arrepiar aqui, mano. Nossa, já preparem os pelinhos do braço que o negócio vai pegar fogo. Então vamos começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e também deixa o like caso você goste do vídeo, beleza? Então bora começar. O link do vídeo vai estar na descrição, todos os créditos a eles lá, vai lá dar uma olhada também, beleza? Então, 3, 2, 1, eu vou deixar o vídeo pequeno na minha tela e vou deixar o vídeo grande aí pra vocês verem também, tá? 3, 2, 1 e gol! Desde sempre estamos aqui. Desde sempre. Somos o Exército Português. Oh, rapaziadinha, os tanques lá atrás também. Estamos desde os primórdios. Travamos guerras. Defendemos os portugueses. A jubarrota. E levamos a nação. É, eu conheço, filho. Marchamos sem nos cansarmos de cumprir a nossa missão. Contribuir para a defesa da pátria, para a segurança e bem-estar dos cidadãos. Somos o Exército Português. Oh, louco. Prontos aos maiores sacrifícios em nome da pátria. Uma missão considerada pelos valores que respiramos. Disponíveis para ajudar. Disciplinados na ação. Honrados no cumprimento do desejo. Eu já fiz parte do Xigar, carregar o companheiro é foda. Para enfrentar as dificuldades. Empenhamos os nossos recursos a nível nacional. Oh, os bombeiros também, militar. Em missões de proteção civil. Na satisfação das necessidades básicas. E na melhoria da qualidade de vida das populações. Somos força de combate à maior pandemia do início do século XXI. A da Covid-19. É, rapaz. Com uma mobilização de recursos sem precedentes. Mas vamos sempre mais além. Operações internacionais onde a intervenção e o apoio do Exército tem sido fundamentada para a ativação de conflitos e o estabelecimento da paz. Caraca. Contextos exigentes de grande pressão social, política e militar. Com o capacete azul. Com a experiência, capacidade operacional e adaptabilidade das forças nacionais destacadas. em cooperação estreita com outros exércitos e comunidades locais. Têm demonstrado que estamos preparados para... Oh, esse cara H. Não conheço muito, mas às vezes... As nossas forças estão em constante estado de prontidão. Orientadas para a eficácia. Organizadas de tal forma que permitem uma resposta rápida e ágil. Tem uma lança-granadinha ali na arma. Estratégica, através das forças ligeiras. Paraquedista. Mas ao mesmo tempo, uma resposta com mobilidade, poder de força e proteção agressiva, através das forças médias e pesadas. Olha isso. Tudo isto é possível através de valiosos recursos humanos, aliado ao conhecimento que é transmitido de geração em geração. Um processo que começa no ensino... Nossa, arrepiou, rapaziada, arrepiou. Estamos formados em homens e mulheres, munidos de competências que nos permitem uma posição ao nível dos melhores exércitos do mundo. Uma posição que exige modernização. Modernização tecnológica. Modernização tática. Adquirimos novas armas, novas viaturas e implementamos novas formas de pensar. Nossa, esse carro que bonito, meu Deus do céu. Exército português. E estaremos sempre ao serviço dos portugueses. Olha, o maluco de branco ali que da hora, camuflado, velho. Nossa, que zica, velho. Caraca, falei, rapaziada. Se preparem para arrepiar. Eu avisei, mano. Eu avisei. Cara, que da hora, rapaziada. Eu sei que o objetivo das coisas, do carro, tudo não é para ser bonito do fardamento. E sim, tem um propósito, né? Da eficaz das coisas, né? Mas eu acho muito bonito, cara. Nossa, eu acho muito bonito o soldado. A roupa do soldado. Nossa, aqueles carros ali novos também de Portugal, né? Que eles falaram aqui de novos veículos, né? Cara, esses carros é muito foda, mano. Muito lindo, muito lindo mesmo. Assim, como eu falei, eu não entendo muito nesse negócio de exército. Entendo bem pouquinho. Eu fiz parte do tiro de guerra aqui de Marília. O tiro de guerra, rapaziada, é como se fosse uma parte do exército. Só que com um treinamento bem basicão mesmo, sabe? Bem básico, só para a gente servir o exército durante um ano, sabe? Então, assim, eu não sou um soldado da reserva. Sou um atirador da reserva. E, cara, rapaziada, para ser sincero, eu não lembro de muita coisa. Eu lembro de pouquíssimas coisas. E, então, assim, como eu tinha um treinamento só de duas horas por dia, eu não aprendi muita coisa também, tá, rapaziada? Então, se alguém comentar, ah, você fez parte, você serviu o exército, mas não sabe tal coisa. Não, não sei, rapaziada. Porque o meu treinamento não foi um ano, tipo, todo dia lá, oito horas por dia, sei lá quantas horas no quartel. Não foi isso. Foi bem diferente. Então, assim, apesar de eu ter servido, eu não conheço muita coisa e não lembro de muita coisa. Mas, cara, eu admiro demais, 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 demais os exércitos. E eu acho muito bonito ver as operações, ver os veículos, as armas. E por mais que eu falei que eu não conheço ali, deu para ver o que os caras estão usando. Pelos vistos, as novas armas ali, esse cara H, né? Eu acho que é, Fênix, esse cara H. Mano, que da hora. Colocaram ali no meio também o pessoal vestidinho com as roupas antigas também, né? Porque Portugal tem uma história gigantesca, né? Um dos países mais velhos aí. Então, os caras em história em guerra tem um monte, né? Eu acho que é um... Nossa, eu lembro que a gente viu um vídeo aqui no canal de uma história, de uma guerra, do Aljubarrota. Acho que é assim que fala, né? Que Portugal ganhou com menos soldados. Cara, muito da hora. Na hora que mostrou ali o soldado com a roupa antiga ali, falando sobre a história, eu já lembrei na hora dessa guerra aí de Aljubarrota. Muito da hora. Como eu falei, rapaziada, o vídeo é do canal oficial do Exército Português. Então, eu acho que é do Exército Português, o canal oficial. Então, eu acredito que não tem nada errado aqui. E eu achei bem legal esse vídeo. Eu sei que deve ter muito vídeo bacana no YouTube do Exército de Portugal. Então, assim, vamos com calma. Antes que vocês comentam, ah, Tia, se tinha vídeo melhor... Rapaziada, esse vídeo é muito bom. Eu achei muito bom. Não tem como eu saber se o vídeo é bom ou não, porque é a primeira vez que eu tô reagindo. Mas foi um vídeo muito bacana. Muito da hora mesmo. Eu acho que serve mais um vídeo de motivação, né? Se você tem vontade de ser do Exército, cara, esse vídeo aí deve dar uma motivação gigantesca. E outra coisinha ali, quando o cara tava carregando o outro no braço ali, né? Que coloca o braço, segura aqui, assim. Cara, eu fiz uma vez daí lá no tiro de guerra. Mano, eu, assim, eu sou bem fraquinho, né? Eu sou bem frango. Cara, eu quase morri carregando o maluco. O maluco era pesadinho também. Falei, meu Deus. Quer dizer, não era muito pesado, não. Mas eu era muito fraco. Eu sou fraco ainda, então quase chorei, velho. Quase chorei. Os caras ali já tem treinamento. Os caras já tem... É mais forte e tudo. Mas pra quem não tem costume, velho, machuca. Machuca. Bom, mas é isso então, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, se não for inscrito. Me segue nas redes sociais. Eu só tô trazendo esse vídeo aqui que vocês me pediram no último vídeo. Então, caso você não assistiu o último vídeo, também dá uma olhada. E me segue lá no Instagram, porque lá eu pego também bastante ideias de vocês, bastante dicas. Então, segue lá, comenta lá, manda direct que eu consigo responder vocês também lá. E eu pego bastante dicas de vocês lá também, beleza? Então é isso então, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Se vocês deixaram bastante like, bastante comentário. Eu tento trazer uma parte mais... Uma parte nova aí, uma parte 2 desse vídeo aqui. Pra gente ver um pouco mais sobre o exército de Portugal, que eu acho muito bacana, cara. Muito bacana mesmo. Ou ver um... Um... Comparação dos exércitos também, eu acho muito da hora. Então deixa aí bastante like e comentário, beleza? Até o próximo vídeo e fui! Beijo!